Minhas queridas e meus queridos, boa noite. Olha aqui pra vocês verem. Os dois cachorrinhos, eu chamei eles de terroristas, o Marcelinho quase morre de rir. Olha aqui, minha mãe, mãe dá um oi. Aí o Marcelinho, nós estávamos assistindo televisão, né mãe? Aí o Marcelinho falou, Cate, vem aqui na área. Aí eu falei, mãe do céu, já sei o que é alguma coisa. Olha o que vocês fez. Olha, ali está os dois, olha, o que eles aprontaram aqui. Mãe do céu, olha aqui, pegou meu papel, olha. Ele destruiu, olha aqui. Red! Nossa, mãe do céu. Vou ficar a noite inteira arrumando aqui, olha o outro lá. Não, e olha aqui, eles querem pegar a red. O que é que você quer pegar? Olha, mãe. Deixa eu ver onde eles fizeram mais bagunça. Olha aqui, mãe. Red! Olha! Onde aí querem pegar? Você quer pegar mais? Você quer pegar mais, Red? Red! Mãe do céu, que bagunça que ele fez. Nossa, minha cabeça até doeu. A hora que o Marcelinho me chamou para eu vir cá ver. Olha aqui o que eles aprontaram. A língua para fora. Eu falei para o Marcelinho, Marcelinho, do céu, a gente não tem e não pode, né mãe? Vai me dar vontade de dar uma chinelada mesmo, mãe. Na bunda, na bundinha. Dar uma chineladinha na bunda de cada um. Não, pensa aqui o que eles fizeram com o papel, o meu rolo de papel, ó. Olha a minha mãe brincando com ele. Deus do céu, mãe do céu. Eu falo para ele. Ó, agora, dona Marinhinha, agora pronto. Ó. Agora vai fazer a festa, mãe. Mãe do céu, eu tenho que pegar uma sacolinha. Red! Snow, vem aqui. Qual do C2 que fez bagunça? Snow, Red! Vem cá me contar qual do C2 que fez isso aqui. Você? Se não for você, você deda ele. Fala que é o Red. Olha. Red, for você, Red? Aqui debaixo da mesa, né mãe, também? Oi. Agora está de noite. Olha o que a coisa aprontou aqui. Nossa, Deus. Vou tentar juntar com a vassoura. Olha que bagunça. Vem cá, Snow. Você está fazendo bagunça, vem cá. Vem cá, custoso. Vem cá, bagunçento. Botando que ele é custoso. Red, morre, não. Estou arrumando. Olha aí. Vou arrumar a caminha dele. Olha o que ele faz. Meu Deus do céu. Olha o outro ali, custoso. O que é isso, Red? Red, deixa a caminha arrumada. Olha o mordão. Ai, Red. Red, deixa eu arrumar. Pode bagunçar, não. Mãe, olha aí, para fazer. Mãe, olha aí que tem que ele é custoso. Parecendo galinha. Ô, galizé. Deixa a cama arrumadinha. Ou, deixa a cama arrumada. Trem custoso. Onde é que ele está deitado? Afolga. Preguiçoso. Parece criança. O outro está dentro da caixinha lá, ó. Desse jeito, ó. O dia inteirinho assim. Enquanto está correndo, brincando, está assim. Nossa, o que ele faz? Rumpando aqui, mãe. O pano de baixo dele. Agora, minha mãe está brincando com eles, ó. Olha lá, eu mostrando vocês, minha mãe brincando. Cadê o Red, mãe? Minha mãe brincando com ele. É, minha mãe vai dar o pano para eles? Olha lá, minha mãe brincando com eles. Olha lá, esse tomou o paninho da minha mãe. Olha lá, minha mãe brincando com eles. Cadê eles, dona Marinha? Olha minha mãe brincando com eles. Olha ali para vocês verem, minhas queridas. O tanque Zé Custoso, ó. Correndo com o pano. Olha lá para vocês verem, ó. Aí, olha ali. Minha mãe brincando com os cachorrinhos. Olha lá, eles lá fazendo farra, ó. Olha lá para vocês verem. O tanque Zé Custoso. Olha aí, o tanque Zé Custoso, ó. Olha para vocês verem. O tanque Zé é terrível. É o dia inteirinho fazendo essa farra aí que vocês estão vendo, ó. Olha lá, ele corre para lá, ó. Olha lá, vai pegar o pano para empricar o outro. O dia inteirinho. Me vem, ó. Agora eles vêm correndo com o pano, os dois, para brigar. Ó. Eles brigando com o paninho. Olha lá, minha mãe lá. Minha mãe fica rindo. Minha mãe brinca com eles até. Minha mãe sair daqui. Eles vai sentir falta. Vocês ficam um dia sem ver minha mãe. Se minha mãe for passear. Ó. Red, isso é custosinho, hein. Olha o paninho. A cor que está o paninho desse. Ela está sujinha. E eu lavo o paninho dele e ela suja. Esse vídeo é a rotina dos meus cachorrinhos e da minha mãe. Ó. Minha mãe acha bom. Minha mãe teste coisas até. A tanqueza gosta desse paninho. Esse paninho para eles, vou falar, ó. Olha lá. Esse aqui só para empricar ele, ó. Brinando com o paninho velho. Ó. Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Ó. Derrubou esse. Puxa. Aí, ó. Um sacode para o lado, outro sacode para o outro. Olha o que fica deitado para empricar o outro, ó. As perninhas. Que gracinha. Gostoso, zóiudinho. Isso é um brigão, um crinqueirinho, né? Um crinqueirinho. Olha as orelhinhas dele drobadas. Ele droba a orelhinha, ó. Tá vendo? Ele droba a orelhinha do nada, ó. Olha o que fica bonitinho. Deitadinho. É para empricar o outro aqui, o outro aqui, ó. É para empricar o outro, né, Red? Nossa, que gracinha. Com as perninhas abertas. Não sei o que é que esse paninho tem, não. Esse paninho é sujo. Tem que lavar direto. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Pera. Pera. Quer ver o rastando paninho? Olha ele pra vocês verem. Tem que ver custoso. Olha lá. Ele pegou o pano e saiu correndo, ó. Olha lá, ó. Olha a planta aqui atrapalhou. Ele pegou o pano e saiu correndo. Tem um jeito de eu mostrar para vocês. A planta atrapalhou. Cansou? Vocês dois? Agora ele descansou. E aí, né, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, mas já bate as minhas pernas aqui brigando. Eu minimizei. Ah, errei. Snow. Nossa, mesmo, mordoído. Aí, passa de banana. Aí. Simbro, o cordeiro. Brilhante. Brilhante. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que a farra desses dois, ó. Eles fecham debaixo do tapete e o outro fica pegando e bricando nele. Nem pra comer, esses dois não tem espirito aí. Ah, não! Vocês querem apanhar? Seus coitoso! Vocês querem apanhar? Seus baguncento!